Seguindo com Ronda falando daquele princípio de incêndio ontem à noite no Hospital Geral de Areias que deixou a unidade às escuras. Doze pacientes que estavam internados foram transferidos de ambulância para outros hospitais. E na manhã de hoje o prédio continuava sem energia e o atendimento ambulatorial e de emergência acabaram suspensos. Veja aqui. Tudo às escuras. Fotos e vídeos enviados para o WhatsApp da TV Tribuna mostram a situação em que ficou o Hospital Geral de Areias ontem por volta das nove e meia da noite quando um princípio de incêndio atingiu a unidade geradora que fica na parte externa do prédio. Gente, teve uns pausões aqui do gerador, as pessoas estão pegando fogo. O fogo foi controlado por bombeiros por volta das dez e vinte da noite. Nenhum dano foi causado na parte interna do hospital e não houve feridos. Doze pacientes que estavam internados foram transferidos em ambulâncias do SAMU para outras unidades. Assim como insumos que precisam ser mantidos refrigerados. Hoje de manhã o prédio continuava sem energia elétrica e os atendimentos na emergência e no ambulatório foram suspensos. Funcionários que chegaram para trabalhar foram liberados do plantão. Pacientes que buscavam atendimento foram orientados a voltar para casa ou procurar a UPA mais próxima. Uma equipe da CELP trabalhava para tentar restabelecer a energia elétrica. O Hospital Geral de Areias atua em casos de baixa e média complexidade e realiza cerca de 3.500 atendimentos. Na emergência clínica, 3.000. Na emergência pediátrica, 950. Na emergência odontológica e 3.500 consultas no ambulatório. E a Companhia Energética de Pernambuco, que é a CELP, mandou uma nota dizendo que o fornecimento de energia lá no Hospital Geral de Areias foi suspenso na manhã de hoje por causa de um defeito nas instalações internas da unidade. E apesar da manutenção ser de responsabilidade do hospital, a CELP está dando todo o suporte técnico necessário. O suprimento de energia será imediatamente reestabelecido assim que forem concluídas as manutenções internas e o hospital apresente condições seguras.